Boa noite. O Governo agendou para a final deste mês de junho o encontro com os parceiros de desenvolvimento. A reunião que terá lugar na capital do país visa mobilizar apoio ao Programa de Ações Prioritárias no âmbito da Implementação da Estratégia Nacional de Redução da Pobreza. O assunto foi analisado na sessão do Conselho de Ministros desta semana, onde foi abordado também os contornos e consequências da explosão e incêndio do navio tornado no porto de São Tomé. O executivo lamenta as perdas de vida e recomenda que seja acelerado o inquérito para que sejam tomadas as medidas necessárias ligadas à prevenção e segurança de passageiros e dos seus bens. Os estatutos de carreira dos profissionais da saúde também estiveram em análise na sessão em que foi apreciado igualmente o projeto da proposta de lei do Mecenato. O Conselho de Ministros, no comunicado distribuído hoje à imprensa, decidiu pelo reconhecimento do Instituto Marquês de Valflor como Instituição de Utilidade Pública pelos Trabalhos Desenvolvidos no País nos domínios da saúde, educação e segurança alimentar. A cerimónia pública de homenagem deverá ser organizada proximamente. Por outro lado, o Governo constatou que não tinha havido cumprimento das obrigações acordadas no contrato de concessão do Hotel Miramar, no que diz respeito à manutenção do imóvel e ações de formação aos trabalhadores. Os festejos de 12 de julho também constaram na agenda, tendo o Executivo criado à Comissão para o Efeito. A visita do Primeiro-Ministro e Chefe do Governo à Luanda, Angola, termina esta segunda-feira com a assentatura de vários acordos de cooperação. A crónica desde a capital de Angola é da jornalista Conceição de Deus Lima, que acompanha a delegação governamental. Dois países e a assinatura de acordos de cooperação deverão culminar amanhã, segunda-feira, a visita oficial que o Primeiro-Ministro São Tomense Gabriel Costa efetua à Luanda desde sexta-feira. O prolongamento da visita por mais 48 horas do que o inicialmente previsto foi descrito por fontes ministeriais são-tomenses à TVS como um excelente indicador de que a missão está a ser muito frutuosa e se vai saudar num grande êxito. O primeiro grande e inequívoco indicador da dinâmica desta visita foi a audiência de cerca de duas horas, concedida pelo Chefe do Estado Angolano, José Eduardo dos Santos, ao chefe do Executivo São Tomense no Palácio da Cidade Alta, audiência presenciada pelo Ministro da Defesa, Óscar Sousa, e pela Ministra dos Negócios Estrangeiros, Natália Ombelina, pouco depois da chegada de Gabriel Costa a terras angolanas. Isto após um sofisticado cerimonial com tapete vermelho, entuação dos hinos dos dois países e a aprumada representação dos três ramos das Forças Armadas Angolanas. Aconteceu depois um almoço oferecido pelo Presidente Angolano, seguido do cerimonial da despedida. Nenhum dos estadistas prestou declarações. A agenda do primeiro dia foi intensa. Uma reunião com os embaixadores acreditados em São Tomé e residentes em Luanda decidiu para meados de julho a mesa redonda com doadores internacionais que poderá vir a incluir empresários dos países participantes. A essa reunião esteve presente José Salema, o representante residente do PNUD em São Tomé. Uma segunda reunião no mesmo dia, sexta-feira, com o empresariado angolano, superou as expectativas, segundo o Ministro Osvaldo Abreu. Ali, Grupo dos Líderes Empresariais Angolanos e a Associação Industrial de Angola vincaram o seu grande interesse em intervir com projetos concretos em São Tomé e Príncipe num futuro muito próximo. Ambas as reuniões foram presididas por Gabriel Costa de Luanda. Para a TVS. São de Deus Lima acompanhar a visita do Primeiro-Ministro a Angola. Uma casa de sete quartos ficou totalmente destruída pelo fogo na zona de Vila Marreco. A habitação tinha luz cortada e ninguém estava presente quando começou o incêndio por volta das duas da manhã. Quase tudo foi levado pelo fogo. Estas paredes carbonizadas é tudo o que restou desta habitação de sete quartos. Moravam aqui dois rapazes e uma moça como inquilinos. Todos dormiram fora de casa. A casa tem a energia cortada há mais de três meses. Segundo testemunhas, o fogo começou por volta das duas da manhã, momento em que ninguém estava presente. Nós ontem, essas miúdas todas que ficavam aqui comigo, fui para lá embaixo para assistir boneco. Depois eu saí do trabalho de 15 horas. Eu comei e vim, e as todas estavam lá. Depois de 16 horas, eu mandei eles virem para aqui em casa, vim buscar panela que eles fizeram com ele para descer com eles para lá embaixo. Depois eles desceram com panela, fecharam a porta, desceram desde 16 horas. Então a gente ficou lá e tomei banho, a gente ficou lá assistir música e foi para a cama. Quando era uma hora, o filho de uma minha vizinha aqui ao lado vai chamar a minha casa para pegar fogo. E como eu vim, eu nem parei, nem cheguei até aqui, parei lá e caí mesmo. Tem um moço de bombeiro também que veio, que pegou-me com uma senhora aqui vizinha, que levou-me para o hospital e fui acordar lá. Coisa que eu estou a chegar também, que eu vim ver melhor como é que está. Queimou toda a coisa mesmo. Não tem nada, toda a minha coisa de escola, toda a coisa queimou, roupa, toda a coisa. Queimou toda a coisa porque ainda não carreguei a maioria da coisa para lá. Toda a coisa queimou, vem tomar banho aqui, mudo, vou para a escola. Eu saí ontem por volta das 9 horas, só cresci de manhã, às 5 e tal, que se cheguei. Já vi tudo queimado. Deixou alguma coisa acesa em casa? Não, não havia nada aceso. Josselina tem dúvidas sobre a origem do fogo, tendo em conta que o fogão não estava aceso e saiu ileso do incêndio. O quadro elétrico também não queimou. Sem os materiais escolares, vestuários e outras coisas necessárias, apelam à ajuda de pessoas de boa vontade. Eu só estou precisando de roupa para vestir, pelo menos, né? Porque tem um ponto segunda-feira. Pelo menos roupa para vestir, pêpa, pronto. E o resto dos materiais escolares? Pelo de tudo. Todo o material escolar, roupa de minha filha, toda a coisa queimou. Eu gostaria que pelo menos o governo, alguma pessoa que, na verdade, que tenha possibilidade, que nos desse uma mão para ver se... Apenas roupa para a gente comprar, a gente não tem nada. O morador aqui não tem nada, não restou nada. O incêndio duvidoso a deixar três famílias sem deto em Vila Mareco. Ensenar as crianças a respeitar e dar querinho aos idosos foi o objetivo de uma atividade realizada esta semana na Escola Primária de Almeirinho. O momento serviu para unir as duas gerações no quadro das atividades do Mês da Criança. Basta apenas um pequeno gesto para demonstrar a solidariedade. Este intercâmbio de encontros de duas gerações é um exemplo disso. Música e dança. Fizeram parte deste convívio que tantos idosos como as crianças mostraram que têm muito a dar. Música e dança. Música e dança. Nós estamos a fazer muita cariedade para os velhos que estão aqui. O que acha? Devemos, com esta atividade, estão a querer dizer o quê? Que devemos desprezar os velhos ou o quê? Não, que devemos cuidar dos velhos. O que mais? Não o mal-tatá. Como nós estamos a oferecer cariedade para eles, eles também estão a oferecer cariedade para nós. Quer dizer que eles têm muito talento ainda? Sim. Pode até ser velhos, mas têm muito talento. A atividade foi realizada no quadro das celebrações do mês da criança. Um encontro entre gerações, portanto, os mais velhos e os mais novos. Portanto, esse encontro nós programamos com o objetivo de fazer as crianças sentirem que os nossos idosos também precisam de carinho, precisam do nosso afeto e não só também do nosso respeito. E, pronto, hoje eles são idosos e já foram também crianças. Então, hoje as crianças, amanhã idosos. Portanto, eu acho que nós devemos incentivar as crianças, fazer as crianças sentirem que também os nossos idosos também merecem. Na escola de Almeirim, ainda houve momentos para os que ali se dirigiram deixar a sua marca. Mais de 28 jovens foram capacitados para o mercado de trabalho em São Tomé e Príncipe, tudo graças ao projeto Bom Dia Amigo da Facustipe, que já formou mais de 7 mil jovens nas áreas de hotelaria e culinária. Esses jovens recém-formados vêm reforçar o número de mão de obras qualificada no país. Após três meses de conhecimentos na área de hotelaria, é o momento da entrega dos certificados. Este é mais um passo que nós estamos a dar. O projeto Instituto Centralizado de Formação Profissional Bom Dia Amigo, com a coordenação atual da Facustipe, vai terminar e nós vamos agora criar um centro social de formação profissional. Conseguimos dar resposta, chegamos à meta e até agora nós conseguimos formar 7.250 pessoas com estes 28 que acabam de formar. Os novos profissionais de mesa, cozinheiros e pasteleiros estão cá, que vão entrar no mercado de emprego. Para os recém-formados, resta agora a difícil tarefa que se prende com a busca do primeiro emprego, numa altura em que se verifica em todo o mundo o índice elevado do desemprego. Para mim é nova dificuldade, porque este é uma área que eu domino já há uns anos e não tinha conhecimento em parte de alguma cozinha. E para mais um pouco de base, um pouco de conhecimento, não tudo da cozinha, mas um pouco da cozinha, gostei. E espero também que as outras pessoas também que tiveram a necessidade de participar na formação, porque é muito fácil, um pouco de esforço, consegue tudo. Sinto-me feliz, embora não só por receber o certificado em si, também pelas amizades que eu tenho, e também por fazer parte de um dos formados que cai na escola. E também pela presença de todos que há presente, sinto-me feliz. E agradeço imenso, para além do que eu recebi, ao meu professor e à ajuda dos meus colegas. Bernardo Vaz, presidente do projeto Bom Dia Amigo, Aproveitou a ocasião para anunciar novas áreas de formação a serem implementadas dentro de 15 dias. Nós agora vamos criar um centro social de formação profissional, em que vamos promover diversas formações, como o turismo, área turística, secretariado, contabilidade, e diversas outras formações da parte agrícola, a parte pescatória. Vamos realizar essas formações, como forma de ajudarmos as pessoas que estão à busca do primeiro emprego. A formação da hotelaria tem sido uma das apostas dos jovens nacionais, uma vez que o Estado tem apostado no turismo como uma das vias para o desenvolvimento do país. O grupo musical Ama Coimbra fez a apresentação na noite de ontem em São Tomé. Trata-se dos antigos dantes de Coimbra, que vieram à São Tomé-Príncipe a convite da Embaixada Portuguesa. O concerto musical aconteceu durante a missa na Igreja da Sé-Catedral. Foi uma noite ímpar para os crentes católicos da Igreja da Sé. A vinda deste grupo musical, a São Tomé, é da responsabilidade da Embaixada Portuguesa para a comemoração do dia 10 de junho, Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas. O grupo é formado por cerca de 40 elementos, sendo a maioria da terceira idade. A força da língua portuguesa espalhada pelos quatro cantos da terra, falada por tantos irmãos nossos em tantos sítios do mundo, é realmente algo, é um fenómeno que começa a ser visto, a ser encarado e a ser respeitado pelo mundo. Nós temos que nos unir, temos que nos dar cada vez mais a conhecer uns aos outros, para assim ganharmos força. E é neste sentido, e foi neste quadro, que nós entendemos a nossa vinda, a nossa visita espantosa a este país maravilhoso, que é a São Tomé-Príncipe, ao qual auguramos os maiores sucessos no futuro, porque toda esta juventude que nós vemos por todo o lado, diz-nos algo de bom para o país, para o seu futuro. E esta visita a São Tomé, se é que são outras, já fizemos, a Timor, a Timor-Leste, a Macau, a Goa e a Damão e a Cabo Verde. De maneira que São Tomé-Príncipe vem se encaixar perfeitamente neste projeto, de divulgar os valores e os ideais da lusofonia e ao mesmo tempo abraçarmos tantos povos irmãos, com quem nós tivemos um percurso de séculos em comum e aos quais queremos continuar abraçados. São cidadãos de várias paragens de Portugal, com algo em comum, o espírito académico de Coimbra, por serem os antigos estudantes universitários de Coimbra. O Bispo Dom Manuel António recebeu com bom grado este encontro de partilha de valores da lusofonia. Este grupo, o Alma de Coimbra, tinha combinado as coisas para estar presente aqui no dia 10 de junho, porque já têm feito a celebração do dia 10 de junho em outros países e este ano fizeram o projeto de vir até São Tomé. Encontraram receptividade da parte de algumas instituições, a Embaixada também deu apoio e aqui vieram. Então foi a própria Embaixada de Portugal que me contactou se não quereria que eles também tivessem alguma atuação aqui na Sé. Eu falei com o grupo e combinámos então que eles cantassem o Ave Maria na São de Graça e depois fizessem um pequeno tempo de concerto no fim da Eucaristia, como aconteceu. É um grupo que tem em comum, pelo que me parece que toda a gente estudou em Coimbra, não é? Portanto já há alguns mais velhos, outros mais novos, que se juntaram para interpretar canções portuguesas, que o maestro adapta, orquestra e depois transforma para o grupo interpretar em polifonia, com este toque subtil que é típico do próprio grupo e que vocês puderam apreciar, com uma sonoridade muito própria de alguns ambientes em Portugal. São sete anos de experiências de viagens pelos países de língua portuguesa, incluindo o Timor-Leste e desta vez em São Tomé e Príncipe. Fique agora com as notícias que mais destacaram ao longo da semana no espaço Retrospectiva. A semana ficou marcada com a inauguração da nova plataforma da telemedicina no Hospital Dr. Aires de Menezes. Várias consultas de especialidade foram realizadas em direto no ato da inauguração desta plataforma de telemedicina entre São Tomé e Príncipe e Portugal. O administrador do Instituto Marquês Valflor, Paulo Freitas, disse que São Tomé e Príncipe é o primeiro local onde esta ferramenta é instalada e posta a funcionar. Para o ministro da Saúde e dos Assuntos Sociais, a inauguração das consultas com a nova plataforma de telemedicina vem desafogar as finanças do país com a redução em 80% dos custos com a evacuação de doentes para Portugal. Outro assunto que marcou a semana foi a indignação do presidente da Assembleia Nacional com a forma de fazer política do Partido Ação Democrática Independente, ADI. Em declarações à imprensa, Alcino Pinto deu a conhecer uma carta que o referido partido teria enviado às autoridades timorenses, onde apelava para o não reconhecimento do mesmo com o presidente da Assembleia Nacional. Anunciando que esta delegação não representa a Assembleia Nacional e que esta delegação é uma delegação que desrespeita não só o parlamento timorense, mas o próprio povo timorense. O líder da bancada parlamentar do ADI reagiu e da Leste Quaresma explicou os motivos que levou-lhe a não integrar a delegação parlamentar, que recentemente visitou o Timor-Leste e reafirmou que o seu partido não reconhece Alcino Pinto como presidente da Assembleia Nacional. Nós mantemos a nossa posição de não reconhecimento do senhor Alcino Pinto como presidente da Assembleia Nacional. O primeiro-ministro e chefe do governo Gabriel Costa viajou para Luanda, Angola. O reforço da cooperação entre os dois países é o objetivo principal da visita de Gabriel Costa às terras angolanas. Neste âmbito nós vamos a Angola, portanto, para com as autoridades angolanas, reforçar as relações de amizade, de cooperação existentes entre os nossos dois estados. Foi apresentado o plano de cabotagem para São Tomé e Príncipe. O projeto visa construir seis portos com o propósito de, a curto prazo, trazer melhorias às condições de vida à população. O desbravamento da mata na zona sul do país por parte da empresa AgriPalma tem existido alguma polêmica. A empresa Franco-Belga, que tem um projeto de cultivo de palmeiras e posterior extração de óleo de palma, tem sido acusada de destruir o Parque Natural Boa de São Tomé, mas a porta-voz da empresa desmente. As pessoas são mentirosas no sentido que não entramos até então e nunca se pretendeu entrar no Parque Boa, que é a zona protegida. Entretanto, o movimento da sociedade civil pediu ao Procurador-Geral da República para interpor uma providência cautelar nos tribunais, pedindo a suspensão imediata da desflorestação na zona sul do país. Acabamos de apresentar uma petição ao Sr. Procurador-Geral da República, pedindo a suspensão imediata das obras de desflorestação do sul do país. O primeiro-ministro pronunciou-se sobre o alarme do alegado crime ambiental no sul de São Tomé. Para Gabriel Costa, o exercício da cidadania permite aos cidadãos expressarem livremente sobre determinadas situações. No entanto, caberá às autoridades decidir. Não estão de acordo com esta ou aquela medida, este ou aquele acordo que prejudique esta ou aquela situação ambiental. Acho perfeitamente normal. Foi levantada a barricada na estrada de Micoló. O governo anunciou que a referida estrada está no pacote das dias que serão reabilitadas e construídas, de acordo com o Orçamento Geral do Estado para este ano. A estrada de Micoló faz parte do acervo das estradas que este governo entendeu por bem colocar na senda das obras prioritárias a serem executadas. Os partidos políticos sem assento parlamentar reivindicam presença na Comissão Eleitoral Nacional. Esta sexta-feira encontraram-se com o Procurador-Geral da República para requererem os seus direitos. De facto, uma solução que possa garantir a tranquilidade eleitoral em São Tomé e Príncipe. Os gêmeos raptados em São Tomé foram descobertos em Libreville. A descoberta foi possível graças à parceria entre a Polícia de Investigação Criminal Pique com a sua congênero do Gabão e a Interpol. O ensino secundário conta com dez novos inspetores. Trata-se de mais um ganho para este nível de ensino, conseguido através do Projeto Escola Mais. A cerimônia de graduação dos novos inspetores foi presidida pelo ministro da Educação, Cultura e Formação, Jorge Bom Jesus. O governo, através do Ministério da Educação, Cultura e Formação, assinou com a Associação dos Músicos um acordo de cooperação. O acordo visa proteger os cantores e músicos nacionais em diferentes aspectos. Para esta semana temos como convidado o Olívio Diogo, que está no estúdio. Muito boa noite, Olívio. Esta semana são várias notícias que dominaram a atualidade. Vamos primeiro para questões políticas. Acabamos de escutar, de ver que os partidos políticos que estão sendo parlamentares querem presença na Comissão Eleitoral Nacional. É uma questão que é necessário rever. A lei eleitoral, eles pediram que o Ministério Público possa apreciar esse seu pedido. É um pedido que é possível ser feito. Bom, João, é preciso nós termos em conta que estes partidos políticos apontam um artigo específico que eu realmente não conheço da Comissão Eleitoral, que diz que os partidos podem, que os partidos sem assento parlamentar devem constituir parte da Comissão Eleitoral Nacional. Bom, este pedido tem dois aspectos simples de análise, né? O primeiro aspecto simples de análise tem a ver com a questão de que se eles têm este direito, se está constitucionalmente garantido, eles têm que reivindicar por este direito. Deve ser assegurado. Bom, mas por outro lado, há um aspecto que eu espero que estes partidos políticos devem tirar atenção, que é, se nós tivermos 20 partidos políticos, e como é que será a... A Constituição da Comissão Eleitoral. A Constituição da Comissão Eleitoral tem em conta os 20 partidos políticos. Portanto, é um aspecto muito importante. Eu creio que é uma situação que deve sentar a mesa e discutir, ter em conta quais são as razões, porque eles disseram na peça quais são as razões que levaram com que os deputados suprissem este direito dos partidos políticos. Sim, sim, exatamente. A Assembleia Nacional aprovou, exatamente, reduziu... A Constituição, reduzindo este número de deputados. Tanto é preciso saber se também tem a ver com este desiderato que eu agora tomei em consideração, o número dos partidos políticos. Mas, João, há um aspecto nesta peça que é importante, tem a ver com aquilo que disse o representante dos partidos políticos sem assento parlamentar, concretamente o Sr. Anacleto Rolim, que é uma pessoa que eu conheço, falou em tumultos. Quando lhe questionavam se não houvesse essa garantia, ele falava em tumulto. É preciso chamar uma... Quer dizer, chamar a atenção para perceber a... Que tipo de tumulto é esse que ele quer levantar? Que ele quer levantar, tendo em conta que até agora nossas eleições, independentemente de pequenos problemas que têm, têm sido sempre eleições pacíficas e muito transparentes. Também sabemos que esta semana os partidos políticos sem assento parlamentar, eles divergiram-se. Faz a proposta do Presidente da República, que oficialmente anunciou o adiamento das eleições, ataque regional, e também fez uma proposta, que as eleições fossem realizadas em simultâneo, legislativa, autárquica e regional. Qual é o seu ponto de vista face às apostas do Presidente da República? Bom, a proposta do Presidente da República é uma proposta que nós temos que ter em consideração, que o Presidente da República tinha que, em primeiro lugar, pronunciar sobre o assunto. E o Presidente da República vem dizer-nos que, realmente, depois de ouvir a comissão eleitoral, não está reunidas as condições para que as eleições tenham lugar neste ano. Bom, e o Presidente da República vai mais longe, dizendo que seria bom, propondo, que as eleições fossem realizadas todas em simultâneo, mas não diz concretamente qual seria a data para a realização dessas eleições. Nesta matéria, João, a primeira coisa que nós temos que ter, o primeiro aspecto que eu acho que devemos ter em consideração, tem a ver com a questão da realização das eleições neste ano. Bom, nós concluímos que, realmente, e depois, ao realce que o Partido ADI recorreu ao sistema das Nações Unidas, para onde obtiveram a garantia de que as questões técnicas seriam ultrapassadas no final deste mês. Bom, é preciso dizer também que, tendo ultrapassado as questões técnicas, há um período para que faça recenseamento das pessoas. E, portanto, este período não terminaria antes dos três meses. Bom, a questão importante para dizer, o primeiro é, para quando é que serão as eleições? Eu creio que a Comissão Eleitoral tem que vir a dizer à população para quando é que está ultrapassadas as questões técnicas. Para a Comissão Eleitoral também dizer à população quando começará o recenseamento. e, daqui, nós exigirmos, de certa forma, ao Sr. Presidente da República, que ele marque uma data para as eleições. É preciso que o processo comece a desenrolar. Nós não podemos ficar no vacuo. No vacuo. Portanto, neste momento, nós não sabemos quando começará o processo de recenseamento e, concomitantemente, nós não sabemos quando é que serão marcadas as datas das eleições. e, outro aspecto, é que os partidos políticos devem sentar à mesa e analisar esta proposta do Sr. Presidente da República. Nós sabemos que o Adi não se revia nessa proposta. Os outros partidos, com assento parlamentar, o PCD, o MLSDP, se reviam nessa proposta. Eu creio que tem que sentarmos à mesa e discutir a situação para concluirmos, realmente, quando é que serão as eleições e quais são os aspectos... Até agora, quais são os aspectos que já estão garantidos? Para que se tenha uma ideia de como é que vamos caminhar daqui para frente para que haja as eleições em 2014, que eu acho que é a data que é um ano que não pode ser mais a diário. Nós também, esta semana, o Presidente da Assembleia Nacional mostrou-se indignado. Faça uma carta enviada pelo Partido do Adi às autoridades timorense a não reconhecer a delegação parlamentar que esteve em dele. É uma questão que merece, desde o ponto de vista, desse comentário. Sim. Esta questão, João, tem para mim um comentário especial, que é... Eu creio que o Adi esteve muito mal. O Adi esteve muito mal por uma razão muito simples. Eu começo a falar do aspecto mais grave da carta do Adi. É quando o Adi diz que há um deputado que também faz parte, porque eu tive acesso ao conteúdo da carta daquilo que o Adi escreveu. O deputado do MDFM. Que há um deputado do MDFM que não foi eleito e que também fazia parte da comitiva. Não, o Adi esteve mal, porque começando deste pressuposto, o Adi está a enviar uma carta para Timor-Leste, dizendo que há um deputado que não foi eleito e que faz parte da comissão. E que eu me lembro, eu não assisti todas as sessões parlamentares, mesmo quando o Adi ainda era governo, este senhor já esteve na Assembleia. E eu não me lembro, pode ser que a memória me fale, eu não me lembro, essa discussão tem vindo à tona. E, portanto, é preciso que diga com coerência que o Adi esteve muito mal a enviar esta carta porque passou uma imagem de Santo Meio-Prince, uma imagem de um país desnorteado. Este é um problema interno. Adi tem todo o direito, o paro, tem todo o direito de não reconhecer o Presidente da Assembleia como tem feito e também não reconhecer ou não fazer parte da delegação. Agora, até este ponto é enviar a carta porque a pergunta que fica no ar, João, é qual era o destino final, qual era a intenção do Adi com esta carta? Para que o Presidente da Assembleia e a comitiva passasse vexame? Portanto, é essa a questão. Mas, João, a questão da carta do Adi levantou um outro problema, não é? É que o senhor Presidente da Assembleia vem dizer-nos que do valor que ficou de ser disponibilizado para o Santo Meio Príncipe, cerca de um milhão e meio vai parar a Assembleia Nacional. Apoio de direitos da Assembleia Nacional. Apoio de direitos da Assembleia Nacional. E o restante para a execução da OGE? Bom, João, esta questão é uma questão que, de certa forma, é polêmica porque a Assembleia Nacional, ponto um, é financiada pela OGE. Há uma rúbrica da OGE que financia a Assembleia Nacional. Ponto um. Ponto dois, eu tenho, eu gostaria de saber como é que esta, 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 mais de um milhão e meio de dólares que vai para a Assembleia, vai financiar, vai apoiar a situação do desemprego que nós temos enquanto galopantes, a situação dos problemas sociais que nós temos, a situação da saúde que nós temos. portanto, o que eu quero dizer é o seguinte, é que nós não podemos continuar a ter cidadãos de primeira, cidadãos de dois menores, cidadãos de dois maiores. Por quê? Canalizar mais este dinheiro para a Assembleia. Porque eu estou convencido que o senhor presidente da Assembleia, eu reconheço os problemas que a Assembleia tem, mas, eu não, eu, enquanto estudão, omitindo a minha opinião, não aceito que um milhão e meio de dólares seja canalizado para a Assembleia quando nós temos tantos problemas existentes neste país. Eu reconheço os problemas que a Assembleia tem e não estou a pôr em causa isto. É preciso, bom, talvez, se o senhor presidente da Assembleia viesse a explicar-nos de que projeto está-se a referir e de que projeto e como é que esse projeto vai atingir a melhoria das condições de vida da nossa população, talvez, aceitaria de bom grado essa proposta. Nós temos também a visita do primeiro-ministro à Angola. O que é que o país poderá esperar a visita de Gabriel Costa à Londra? Bom, esta visita do primeiro-ministro à Angola é uma visita que, como todos nós sabemos, é uma visita que já se esperava há algum tempo a esta parte. É uma visita que nós esperamos que tenha sucesso porque o país já definiu Angola como parceiro estratégico há muito tempo a esta parte e o senhor primeiro-ministro fez acompanhar alguns elementos do seu elenco governamental que o que nós precisamos é que se convença parceiros homens empresários angolanos a virem investir neste país e que nós estamos de braços abertos para qualquer tipo de investimento que os angolanos queiram fazer aqui e dizer que esta é uma visita como já foi do anterior primeiro-ministro tem uma visita que eu estou convencido de que poderá render fruto de imediato para Santo Meio-Príncipe. Esperamos agradecer para o ministro que ele venha fazer o balanço dessa visita. Temos uma outra questão que é a questão de crime ambiental que foi falado há um movimento cidadão que apresentou uma petição ao Ministério Público no sentido de travar esse projeto pronto essa questão de ruas das árvores etc. Qual a supressão face a isso? Bom João a primeira coisa que é preciso dizer quanto à questão do crime ambiental tem a ver com a atitude da direção da AgriPalma neste processo. Eu vou explicar porquê. A primeira coisa que acontece a primeira coisa que acontece quando nós falamos desse assunto é que a AgriPalma põe entrevistas dos funcionários da AgriPalma dizendo que nós passamos a ter emprego que nós agora temos emprego que nós não tínhamos emprego vem gente de toda parte trabalhada na AgriPalma isto não está em causa. não se está a discutir a situação do emprego dos funcionários da AgriPalma isto que fique claro esta questão do emprego dos funcionários da AgriPalma está salvaguardada. O que nós estamos a discutir é que nós temos um parque natural que faz parte da nossa mancha da biodiversidade e o que o subescriptor da Cato está a dizer basta é um basta e isto basta é basta de continuar a continuação da desflorestação e bom AgriPalma diz que tem ali tem acompanhado o processo tem sido acompanhado pelos responsáveis do ambiente responsáveis da floresta ou então estes técnicos devem apresentar um relatório público para termos a certeza de que realmente o parque natural não está sendo desflorestado nunca este processo tem a ver com tirar emprego as pessoas que têm o seu emprego guardado tanto isso já salvaguardado ok então ficamos assim estamos já na reta final pronto a reta final eu queria dizer dois ou três aspectos importantes um primeiro tem a ver com a questão da telemedicina é um ganho muito importante para Santo Meio Príncipe portanto isto como já foi dito na peça vem reduzir realmente significativamente a evacuação de médicos e é verdade o segundo eu sei que a TVS tem um programa desportivo não quero pegar por este aspecto mas é para dizer que eu tenho acompanhado tenho ido aos campos a campos de futebol em Santo Meio Príncipe e eu venho aproveitar este momento para incentivar as pessoas a irem para o campo de futebol de Santo Meio Príncipe por uma razão muito simples eu sei que se fizer um estudo certamente de cada cinco Santo Meio um é adepto de uma equipa em Portugal Porto Benfica e Sporting porque não passarmos também a frequentar o nosso campo de futebol e termino João com uma notícia que para mim deixou-me chocado há dois dias de conversa com um amigo que é o fato o fato de temos em Almas falando concretamente de Almas de Sítio onde eu venho nós temos um prédio um bloco de apartamentos em que contém seis 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 prédios seis seis casas e neste bloco de apartamentos de seis casas só vive um só vive um inquilino e o que é que isso quer dizer João é que para ver que a distribuição de casa foi de tal forma mal feita que os blocos estão completamente abandonados e quando tem jovens que terminam a licenciatura jovens estão cá a trabalhar que estão à procura de casa e portanto eu aproveito para fazer isso isso é uma questão que a televisão vai agora investigar com o Instituto Nacional de Habitação então ficamos assim com este comentário de Olívio Diogo é tudo por hoje em nome de toda a equipa boa noite